O assunto que merece reflexão é o desperdício de alimento no Brasil. Um terço de toda comida comprada em uma casa vai parar no lixo. O Instituto Acatu mantém uma campanha para mudar o comportamento do consumidor. Você sabia que um terço de tudo que você compra vai direto para o lixo? Isso quer dizer que se você gasta 100 reais em uma compra, está jogando fora 30 reais. E não é só o seu bolso que sofre não. Isso também faz aumentar a produção de lixo e no fim das contas quem paga o pato é a sociedade. Você já tinha parado para pensar nisso? Está no site do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, no www.acatu.org.br, a campanha que visa evitar o desperdício de alimentos. Qual é o fato central dessa campanha? É que daquilo que as pessoas compram e levam para dentro de casa, entre 20% e 40% vai para o lixo. No Brasil hoje, 60% do lixo urbano são alimentos. Quando eu digo alimentos, são cascas, são talos, são folhas, são sementes, são sobras de alimentos, que na verdade tem poder nutritivo e portanto são alimentos. O SESI, Serviço Social da Indústria, conhece bem essa história. Há 10 anos mantém o programa Alimente-se Bem, que tem tudo a ver com o objetivo da campanha do Acatu. É o aproveitamento integral dos alimentos. A gente ensina usar casca, folha, talo, tudo que é possível do alimento a gente utiliza, que as pessoas normalmente não sabem como utilizar. E por que vocês têm essa preocupação? Porque a gente encontra os nutrientes não só na polpa, mas a gente encontra na casca, a gente diz assim, nas partes não convencionais, né? A casca é de maracujá? As aulas são gratuitas, ministradas por nutricionistas. O programa tem livro de receitas e promoveu um estudo para comprovar cientificamente o valor nutricional das partes não convencionais dos alimentos. Você sabe quantas toneladas de alimentos a gente desperdiça no Brasil por ano? Se prepare que o dado é chocante. São 26 milhões, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso seria suficiente para alimentar metade dos brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar, que são 72 milhões. É claro que é uma cultura brasileira você ter uma mesa farta. Faz parte da cultura. Você receber uma pessoa, ou algumas pessoas, amigos em casa, e depois sobrar um monte de comida. Agora, do ponto de vista individual, da sociedade e do meio ambiente, isso é muito ruim. Do ponto de vista da sociedade, você está demandando mais produtos, você está aumentando o preço dos alimentos para todo mundo. Porque, afinal de contas, você vai viver 72 anos, você vai ter muito efeito sobre tudo o que você faz. No meio ambiente, aquilo que sobrar e for jogado no lixo, e, como eu disse, 60% do lixo brasileiro são alimentos, vai se decompor no lixo, vai produzir gás metano, que é um gás 25 vezes mais poderoso que o gás carbônico produzido na questão global. A campanha do Acatu é interativa. Nós fizemos as contas. Quem gasta R$ 350,00 por mês com alimentos, desperdiça mais de R$ 116,00 por mês, ou R$ 14.000,00 ao longo de 10 anos. Então, o impacto não é pequeno. E pensar, por que eu devo consumir? Será que eu preciso mesmo? Será que isso é parte da minha necessidade? Ou é simplesmente um desejo que, de alguma maneira, está vindo na sociedade, seja porque eu estou consumindo porque um amigo consome, estou consumindo porque a publicidade me disse, enfim. As pessoas realmente olharem para as suas próprias necessidades. O Gandhi tem uma frase muito bonita, que é de 60 anos atrás, imagine. Ele dizia, a Terra tem tudo o que nós precisamos, mas somente para o que é necessário. Eu vou repetir o site do Instituto Acatu, onde você encontra dicas de consumo sem desperdício. E também, quem tem acesso à internet, pode visitar o endereço eletrônico do SESI de São Paulo para se inscrever nos cursos do programa Alimente-se Bem. Vamos lá! O site do Acatu é www.acatu.org.br e o do SESI é www.sesisp.org.br e o do SESI é www.acatu.org.br 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 e o do SESI é www.acatu.org.br